é aconteceu muito isso de muita gente que chegou assim com sangue nos olhos reita mesmo querendo me matar e aí ficou e gostou de mim eu sou irresistível você tem uma cena com essa galera querendo te bater te ameaçando já não é a primeira vez que eu sou uma pessoa que eu sou muito fofinha né não mas é tem isso né o pessoal quer bater já teve lá atrás anos antes dessa coisa toda de internet você já teve um atrito aí político com gente indo atrás te ameaçando ameaçando minha família treta treta pesada assim quando eu morava em recife só para contextualizar a história que o pessoal tá achando que falou é é quando eu morava em recife né eu já porque assim eu escrevo sobre política muito tempo já tem acho que 11 anos que eu escrevo sobre política desde 2009 eu tava na escola ainda de ensino médio depois a gente vai voltar a estudar e como que você se interessou pois é mas que todo mundo pode e aí eu já escrevia sobre política naquela época enfim 2014 quando rolou aquela eleição que polarizou o brasil definitivamente né da dilma com aécio é eu fiz a cagada de votar no écio desculpa gente me perdoa brasil mas eu também não podia votar a dilma enfim estava entre a cruz e a espada não que tenha melhorado muito bem então enfim estamos um contante constante cruz espada estamos eternamente mas é o que que acontece eu enfim por razões eu gosto de votar errado se arrepender agora foi a carla dias pois é cara não tem jeito né última vez que o brasileiro voltou certo foi no final do é o tchan do valor da loura foi a última vez de lá para cá o brasil só desandou mas enfim então era 2014 né só resumindo a história 2014 eu estava na rua fazendo o que eu sabia fazer que era tretar com as pessoas na zoeira estava fazendo campanha enfim e aí eu passei por um com meu irmão e uns amigos que estavam comigo passei por um pessoal que estava reunido fazendo campanha para dilma e eu tava assim a caráter né então rolou uma discussão ali e eu fiquei na minha enfim mas rolou uma discussão e teve um cara que veio para cima de mim puxou uma bandeira que tava na minha mão arranhou meu braço enfim e eu não levo desaforo para casa então eu fui para cima do cara só que o cara tinha uns dois metros de altura eu falei cara não tá louco ele vai fazer nada comigo e era uma multidão né eu fui ter a satisfação com ele falei que você tá louco você machucou não sei quem enfim no que eu falei isso rolou começou a rolar uma discussão e um grupo assim de de pessoas é me cercou e começou a me bater bater mesmo assim pegaram sabe aquela bandeira de bandeira de comício né e começaram a bater com a bandeira eu saí estrupeada assim parecia um gato depois de um caído 12º andar de um prédio e só consegui sair porque uma menina que estava no meio até hoje eu devo ser essa menina nunca encontrei ela mas um dia vai encontrar ela estava no meio ela tava lá petista fazendo campanha para a Dilma ela me puxou e falou assim saia daqui agora vá para uma delegacia e eu vou depois por você vou lá para depois por você e eu fiquei tão atordoada assim saí enfim aí foi ela me puxou assim saiu me arrastando enfim e aí meu irmão também veio e foi uma loucura é tô resumindo bastante a história né só que dali eu fui pra pro ml fizemos de corpo delito fui na delegacia fazer um boletim de ocorrência foi uma treta e é a gente tava no carro do meu irmão então o pessoal que tava lá no no comício é tirou foto da placa do carro do meu irmão e começou a divulgar na internet falando que assim citando a galera aí atrás dele e meu irmão policial né então assim ele ficou com um cu na mão assim com medo porque achou que poderia dar um tipo de besteira e recebendo ameaça ameaçando minha família nós vamos encontrar você meu irmão ficou assim uns 15 dias indo para a delegacia de ônibus porque ele tava com medo de sair com o carro você pega de surpresa então foi bem complicado assim foi uma situação bem chata mas que passou né que deu você fez o BO fiz o BO e como tudo aqui no Brasil não deu em nada a gente até acabou achando assim porque a gente conseguiu recuperar as imagens das câmeras de segurança do semáforo enfim consegui encontrar algumas pessoas a gente fez uma prestou uma queixa crime depois mas acabou que não deu em nada assim no final das contas não deu em nada e da outra vez assim eu já me meti em muita treta teve uma outra que foi no Twitter né não sei se você lembra que foi na época do impeachment da Dilma eu fiz uma piada gente eu tinha um perfil chamado socialite morena no Twitter que era uma uma sátira a socialista morena que assinara Menezes eu fiz um perfil de sátira e as pessoas levavam a sério que eu publicava minha bio no Twitter era ex-BBB Miss Brasil 2010 e várias outras coisas que obviamente eu não era mas o pessoal levou a sério eu fiz uma piada lá na época do do impeachment que eu falei assim ah se vocês forem para a rua porque tava aquela onda de ah é que o pessoal vai protestar e ganha pouco mortadela falei bom se vocês forem protestar para Dilma sair eu pago 10 reais para cada um e falar nossa olha só de onde que vem esse dinheiro de onde ela tá tirando esse dinheiro gente eu não tenho de cair morta não tem dinheiro nenhum era uma piada e aí caiu assim eu fui parar no Brasil 247 até hoje tem até hoje você entra lá eu vou mandar ali vocês até hoje tem uma história da matéria deles me difamando me acusando de querer dar um golpe de Estado aí assim foi um buruçu no Twitter a cara da Cris é ótimo não eu tô amando eu sabia disso você não lembra a história da Danilo Gentili saiu a minha defesa na época foi uma loucura assim a galera é da época o Twitter era um negócio mais civilizado assim né então pouco mais era um pouco mais não muito mas não foi mais nunca foi não foi não foi